Salve, salve família! É o que eu esqueci de te dar uma voz naqueles picos, naquelas crocantes, pegando a reação, como é que foi de Natal? Tranquilidade? É, eu seguro um pouquinho, mas tudo bem, né? Vocês me entendem, sabe como é que é? Afinal de ano é foda, eu não ia nem soltar mais vídeo esse ano, até o final do ano, mas... Eu tenho que trazer vídeo, tenho que movimentar essa badalhoca desse canal. Mas sei lá, não sei como é que eu sou maluco, né? Às vezes vai dar na telha e eu solto o vale. Botei uma luzinha ali pra ver de qual é, acho que ficou mais maneiro, hein? Mas vamos ver se vai ficar, é só um teste mesmo. Não sei como é que tá, assim, visualmente, mas na edição vai saber a merda que eu fiz. Certo, de resto, mano... Pato, fortalecimento da cidade, isso que eu ia falar. Fortalecimento da cidade, mano. Família 4E, tá ligado? Daqui da City, dropou um bagulho aí, esse dia aí. Me mandaram o link que eu vou fazer, e é isso. Chama a vinheta e vamboreta. Caixa preta. Caixa preta acabou, né? Será? Antes do play, tá ligado como é que eu esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Ativa o Porra do Badalo. Liga na descrição da lojinha de beat, escuta o que eu tô te falando, hein? Liga na descrição do meu último drop. Não tinha que lá pra nós bater 3K, batemos 2K, muito obrigado. Hoje eu soltei uma préviazinha lá no meu Instagram, o link tá aí na descrição do meu Instagram. Não, eu chequei lá, passa o feedback lá pra nós, passa o feedback do meu som se tu não foi. Seja de mim, respeitou todo mundo, igual fortalece o amigo que estiver precisando de mim, eu não fuzi, feliz Natal já foi, já passou, valeu. Quem teve o Natal teve, quem não teve, passou o Natal já era. Agora é o final de ano, pô, bom final de ano pra você, boas entradas, não sei, não sei o que não é isso, filho. Bom final de ano, mano, tudo de bom, que conquiste todos os remetinhos pra 2022, e é isso. Link do som desse mano, tá aí embaixo aí, se tu curtir, dá um check lá, passa o feedback pro meu anota, tá ligado? Fala que veio por mim. Certo, tamo junto. Let's go, let's get it, pô, filho de pirata aqui. Bem, não sei quem é, mas... Ei, ei, ei. Ui. Tá logo no talo, mano. Senti a vibe. Será que é R&B? Drenzada. Chicanos. Lembra aquele dia lá, nós dois sabíamos amar, sem medo de arriscar, mas o tempo passa não piscar, mas tu lembra, nigga, como era meu sorriso, todas as vezes que tava contigo, lembra muito bem de feriado. Vamos lá Vamos, vamos Eu sou ele de neve Vamos Pensa suave 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 Pensa suave